Vou pegar aqui meu banquinho e a gente vai fazer os exercícios sem nada, tá bom? Ó, vamos lá. Agora, vamos pensar o seguinte, que não é só alongamento de lateral e posterior. Vai colocar a mão, ó. Aqui, olha, tem as clavículas, aqui o osso externo. Vai colocar a mão aqui, pressionar, puxar a pele pra baixo. A língua no céu da boca e vai levar a cabeça lá pro teto. Um. Dois. A cabeça lá pra trás, né? Não pro teto. Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E descansa. Isso. Agora, uma mão no ombro, a outra no queixo. Eu vou manter a minha mão no ombro e vou rodar a minha cabeça e vou manter. Respira. Tampa da cabeça direcionada lá pro teto, olha. E vira bem aqui o pescoço. Como que eu volto? Eu vou empurrar o queixo, vai empurrar a minha mão e vou voltar bem devagar. Descansa. Mão oposta, queixo, mão no ombro e gira. Dois. Dois. Respira. Fica. E volta. Percebam que vai abrindo os espaços. Por quê, gente? Com o tempo, as pessoas vão perdendo o movimento do pescoço. Começam a virar em bloco pra poder olhar pro lado. Não conseguem virar só a cabeça. Tem dificuldade de manobrar o carro, né? Última vez. E volta. E descansou. Exercício fundamental. Quando a causa da cervical pode ser os ombros. Ou pode ser um outro problema no pescoço que tá formigando os braços. Vamos lá? Esse é muito legal. Adoro fazer esse exercício, ó. Você vai pegar seu olhar e vai olhar pra sua unha. Você vai inclinar a cabeça e rodar a palma da mão pra trás e rodar bem o braço. E vai inclinar. Isso. Comece com o plexo braquial. Que é o conjunto de nervos que sai da cervical e vai lá pro ombro. Olha. Pra sua unha. E inclina. Cuidado que não é rodar. E sim, inclinar. Vai lá. Três. Vai lá. Inclina. Roda bem o braço. Abre bem aqui o peito. Não fique com o encosto da cadeira ou do sofá, hein gente? Desencosta. Vamos botar essa coluna pra trabalhar. Vai. E volta. E volta. Última vez. Rodou. E descansou. Agora vamos pro outro lado. Vai olhar a unha. E rodar. Deixa eu ver mais. E vai inclinar. Olhou. Rodou. Puxa bem aqui. Vai. Três. Quatro. Tá vendo que é lento e bem feito. O simples. E com isso eu tô construindo o movimento. Se você tem dor, última vez, respeita seu limite. Não deixe de fazer. Mas faz no limite que você acha que você consegue fazer o movimento. E volta. E descansa. Tá? Agora, o que que você tem que pensar sempre? Tampa da cabeça pro teto. Forme pescoço, gente. Então imagina que eu tô com a mão na tampa da sua cabeça. Cuidado que não é pra olhar pra cima. Tá? E eu quero que vocês tenham a intenção de tracionar. Abrir o espaço das vértebras. Então, ó. Crest. Você vai fazer uma força até quem tá sentado, como se fosse sair da cadeira. Ó. Vai lá. Cresce. Fica. Respira. E aqui, ó. O diafragma. Desce. Solta em um ar pela boca. Até a última gota do ar, já do pulmão. Desce. Eu vou tirar a minha mão, mas eu vou continuar com a intenção. Então, ó. Você pode colocar a minha mão? Direciona a tampa da minha cabeça pro teto e as minhas costelas pra baixo. Olhar horizontal. Olhar horizontal. Imaginando que eu tô separando as minhas vértebras. Desce as costelas. E descansa. Gente, esses foram alguns dos exercícios que eu passo pro paciente com problema na cervical. Tem outros exercícios de cervical, ATM, cabeça, escápulas, ombro, lá nas redes sociais. Aí, pra vocês, de graça. Vão lá, dê uma olhada. Se inscreva nos canais também, pra vocês me acompanharem. Cada vez, ter mais informação, mais notícias sobre o corpo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto